Isaac trabalha há cinco anos com a venda de castanhas, amêndoas, nozes e frutas secas. Um serviço que desempenha com carinho e cuidado para que o produto chegue fresquinho à mesa dos consumidores. O primeiro lugar que a gente chega aqui é peneirar a castanha, né? Fazer ela mais limpa, o cliente levar, né? Cuidado ao comprar que também está na rotina dos consumidores. Hoje em dia, minha filha, a limpeza é acima de tudo, né? É preservar a nossa saúde. Sempre olho o aspecto, o ambiente, a higiene. As nozes, amêndoas e frutas secas estão presentes na alimentação de muita gente. Elas podem ser consumidas de várias formas, em pães, bolos, sobremesas e assim, in natura. São ricas em fibras e proteínas, importantes para o funcionamento do corpo. Mas para que tenham qualidade e sejam adequadas para o consumo, precisam estar limpas, guardadas em locais secos e arejados, longe do mofo e dos insetos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um regulamento que define os requisitos de qualidade para a venda de amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas, sejam elas vendidas separadamente ou misturadas. Além do cuidado com insetos, o produto não pode estar com cheiro estranho ou com sabor azedo ou ardido. São produtos muito suscetíveis à contaminação por fungos, que podem desenvolver microtoxinas que são prejudiciais à saúde. Então, a gente consegue de forma rápida e objetiva identificar os principais defeitos desse grupo de produtos e solicitar uma substituição desses produtos de imediato no ponto de venda.